Bom dia! Hoje eu trouxe aqui pra você um truque para você não se apaixonar. Fique ligadinho, você vai sair por aí, vai conhecer várias pessoas e sequer vai se apaixonar. Você vai fazer o contrário, você tem que deixar essas pessoas apaixonadas por você. Primeiro truque pra você não se apaixonar, evite olhar nos olhos da pessoa. Você conheceu uma pessoa, você quer encontrar com essa pessoa, mas não olha no olho, não foque. Na hora da relação, desfoque, desvie o olhar, nunca olhe nos olhos da pessoa. Porque os olhos podem trazer grandes informações e pode prender o seu coração. Número dois, não foque nas conversas. Fale coisas aleatórias, não converse coisas pessoais, aprofunde nas coisas pessoais, com os gostos da pessoa. É que talvez alguma coisa pode bater ali e isso pode encantar seu coração. Número três, não olhe os detalhes do corpo da pessoa, como um olhar, um sorriso. Desfoque esses pontos, porque são pontos que tem muito magnetismo. E caso você encante com o olhar ou com o sorriso de alguém, essa é muito boa pra você se apaixonar. Então, evite olhar nesses pontos no corpo da outra pessoa. Com atenção. E o número quatro, o mais perigoso deles, não durma com essa pessoa. Você vai ter relações, vai lá, tenha as relações, fique algum tempo, mas nunca amanheça do lado dessa pessoa. Isso é fatal pra você se apaixonar e ficar aí perdidamente encantado por alguém. Então, fazendo essas quatro coisas, com certeza você não vai se apaixonar. Então, vamos a uma revisão? Não olhe nos olhos. Não converse coisas pessoais. Não aprecie o sorriso e nem o olhar. E não durma com a pessoa. Fazendo isso, eu acredito que vai funcionar, você não vai se apaixonar. Porque de acordo com algumas pesquisas, estes são os pontos de mais conexão. Quando acontecem todos eles juntos, o resultado é uma paixão, com certeza. Então, pra tentar desviar dessa paixão que tá indo na sua direção, tente desfocar esses pontos. Fazendo isso, acredito eu que vai dar tudo certo. Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal. Bom, é um prazer estar aqui. Um grande abraço. E daqui a pouco estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por tudo. Até aqui.